Há centenas de anos atrás, inexplicavelmente, surgiram os Titãs que devoraram a maior parte da humanidade. Os sobreviventes construíram três enormes muros concêntricos para viverem protegidos, mas o tempo de paz está chegando ao fim. E aí pessoal, o filme de hoje é Ataque de Titãs, e agora vamos para mais um Recap! Armin e Mikasa encontram Eren próximo ao míssil desativado nos campos de agricultura. Os três são grandes amigos inseparáveis, Eren foi demitido de mais um emprego e está cansado de tudo aquilo. Eles estão por ali pensando como será além das muralhas e o que há do outro lado. Mikasa pergunta se aquele pássaro já teria visto a imensidão do oceano, e Eren fala para ele se gostaria de ver sobre o muro. Os três avançam escondidos entre os destroços para tentar chegar próximo à muralha, porém as tropas do exército estão por todo o lado. Com cautela, chegaram bem próximos ao imenso muro de concreto. Mikasa parecia estar gripada, então Eren entrega seu cachecol vermelho a ela, e quer de todas as maneiras escalar os muros, mesmo que Armin seja contra isso. Mas quando Eren tocou na parede, vários soldados vieram correndo na direção deles. Na tentativa de prendê-los, Eren acabou lutando com alguns, e quase levou um tiro por se rebelar. Foram salvos pelo capitão Solda, que ordenou que os soldados deixassem os jovens em paz. Solda é um amigo da família de Eren, e disse que também gostava de explorar as muralhas quando criança, mesmo sendo proibido. Ele disse para os três jovens que o exército faria uma nova exploração fora das muralhas, depois de muito tempo. Seria uma nova missão de conquista de territórios. Ele tinha esperança que pudessem viver em paz onde quisessem. Porém, um tremor imenso surgiu de repente, e algo parecia estar batendo violentamente contra a muralha. Surgiu por trás dela um colosso bizarro, de tamanho inimaginável, muito maior que a muralha. Ele começou a dar chutes na base do muro, a fim de derrubá-la. Os jovens e o capitão precisaram correr para se protegerem, enquanto caíam imensos destroços por todos os lados. O capitão ordenou ataques com os canhões, e mesmo assim foi insuficiente. A muralha ia ceder. Inexplicavelmente, o Colosso Supremo desapareceu em meio à fumaça. Mas a abertura do muro já está lá. Essa foi a queda do terceiro muro exterior do distrito de Munzen. Os titãs começaram a invadir através da fenda. As tropas tentaram atirar mísseis diretamente nos titãs, e conseguiram derrubá-los. Porém, tudo em vão. Eles se levantaram totalmente regenerados, e o massacre foi brutal e sanguinário. Os soldados foram dizimados pelos titãs das piores formas possíveis. Alguns preferiram atirar neles mesmos para se pouparem do terror. Os três amigos foram em direção à vila para escaparem daquela horda de titãs bizarros, avançando sobre eles. Um caos tomou conta das ruas. Pessoas foram esmagadas, comidas vivas e despedaçadas por todos os lugares. Armin se perdeu na multidão. No meio daquela confusão, Mikasa viu uma mãe chorando com seu bebê, e voltou para ajudar. Armin ficou desesperado, pois estava sendo empurrado pelas pessoas, e ficou preso dentro de um templo, se separando de Mikasa, que ficou sozinha e exposta com o bebê no colo. Ele tenta de todas as maneiras sair de lá para salvá-la, mas o restante do grupo impede que ele abra a porta. E então, um titã capturou Mikasa e o bebê. Eren não consegue acreditar no que está vendo, e sai à força do templo. Os titãs arrancam o teto daquele lugar, e devoram absolutamente todos lá dentro. Eren se vê perdido naquele caos. Só haviam destroços e pedaços de corpos em todos os lugares. Dois anos se passaram desde a queda do terceiro muro. A região da agricultura foi abandonada depois da invasão dos titãs, e todos recuaram para trás do muro mediano na zona comercial. Armin e Eren estão vivos, e agora fazem parte da divisão de reconhecimento do exército. O diretor das tropas, Kubau, diz que todos estão prontos e treinados para a missão de restabelecimento da muralha, e para isso vão usar os equipamentos criados pela engenheira e comandante Hang. Ela apresenta o equipamento de mobilidade amplificada. Ainda que pareça meio desastroso, será fundamental para a luta contra os titãs. A comandante Hang disse que aquela unidade se juntará à equipe de reconhecimento do capitão Shikishima mais à frente, e ao anoitecer partirão para a missão de retomada da muralha externa. Horas antes da partida, o momento é bem triste. Os familiares estão se despedindo dos soldados através das grades de isolamento. Na hora da partida, as tropas se reúnem nos caminhões de transporte, próximo aos portões da muralha média. O capitão ordena que não falem alto, pois apesar dos titãs estarem dormindo à noite, eles reagem ao som da voz humana. Então todo cuidado é pouco. Os portões se abrem, e os caminhões avançam rumo à zona invadida pelos titãs. Eles seguem em meio aos destroços por um longo caminho. Mas o capitão parece ter visto algo obstruindo a passagem, e ordena que todos parem. Dá o sinal para que as tropas façam o patrulhamento no perímetro. Não havia nada de mais na área, apenas algumas vacas pastando em volta. Talvez fosse essa movimentação avistada pelo capitão. A soldado, Rayana, ouviu um choro de bebê, e disse que precisava verificar o que é. Parece uma criança que ficou para trás, e avança sozinha na escuridão em direção ao choro. Eren vai atrás dela por preocupação. Enquanto procuravam dentro dos escombros de um prédio de onde vinha o ruído do bebê, uma gosma nojenta cai sobre Rayana. E aí podemos ver o bebê titã bem acima deles. Ele cai lá de cima, e começa a berrar e se debater, causando uma onda sonora e ensurdecedora. Isso atraiu diversos titãs de todos os lados. Eren e Rayana voltam correndo, mas já é tarde. O esquadrão foi logo surpreendido pelos titãs. O capitão foi o primeiro a ser devorado. Os caminhões deixaram parte da equipe para trás, e agora eles tentam fugir em direção aos prédios abandonados. Armin cai pelo caminho, e um titã rastejante vem em sua direção, mas é impedido pelo Sanagi, que segura o braço do monstro gigante e desvia seu golpe. A equipe continua correndo. Quase chegando nos prédios, se deparam com um outro titã bem em sua frente. Um soldado surge da escuridão, atirando sua âncora pelas paredes, e voando com um propulsor móvel omnidirecional. Rapidamente utiliza suas espadas, fatiando a nuca do titã. Essa sendo a única maneira de derrotá-los. Outro titã chegou correndo por cima dos prédios, e mais um soldado misterioso aparece, usando o equipamento de propulsão. Rapidamente fatia mais um titã. E não restavam dúvidas. Era Mikasa. Ela ainda está viva, servindo na equipe do capitão Shikishima. Eren realmente parecia não acreditar naquilo. Muitos foram feridos e mortos no último ataque. Agora reunidos em um dos esconderijos do exército, o capitão Shikishima e o diretor-geral vão até o bunker, que guardavam todos os explosivos para a missão, para carregá-los nos caminhões. Eren tem uma conversa com o capitão, e pergunta se o jovem tinha o desejo de se tornar tão bom em combate quanto ele. E para isso não tinha que odiar os titãs, e sim odiar o medo. Voar em direção à liberdade. Eren finalmente tem sua conversa com Mikasa. Depois de anos, ela está totalmente mudada e com ódio em seu olhar. Eren diz que fica feliz de vê-la, e ela rapidamente o adverte. Aquele dia, há anos atrás, Mikasa foi brutalmente atacada por mordidas daquele titã, e o bebê foi devorado. A única meta dela é acabar com cada monstro que cruzar o seu caminho. O capitão interrompe novamente, e vemos ele dando uma maçã para Mikasa morder. Eren estava surtado, e começou a gritar do lado de fora, e foi interrompido por Hayanna, que deu uma bronca nele, porque aquele barulho todo atrairia uma horda imensa de titãs. Os dois começaram a conversar sobre as perdas de familiares. Ela queria que o Eren fosse o pai de sua filha. Em meio à declaração de amor, um olho bizarro surgiu atrás deles. Um titã bizarro. O monstro enfia o dedo dentro do prédio, e captura Hayanna, que é engolida viva pelo titã. Uma nova horda de gigantes estavam chegando entre os prédios. Todos começam a usar os propulsores para fugirem e entrarem em combate. O diretor Kubau ordena que a prioridade era a proteção dos explosivos. Mikasa e o capitão Shikishima destroem diversos titãs rapidamente. Sanagi usa seu machado para cortar os calcanhares do titã e derrubá-lo. Muitos soldados estão sendo capturados em meio àquele caos, e a capitã Hang então percebe que o caminhão de explosivos está sendo roubado por um estranho encapuzado. Um soldado chamado Liu percebe que perdeu seu namorado em combate naquele mesmo instante. Estava surtada e arremessou uma bomba incendiária no caminhão. O caminhão subiu no teto dele e rapidamente conseguiu tomar o volante do ladrão encapuzado. Ela continua lutando com o homem até nocauteá-lo. Ao invés de parar o caminhão, queria se vingar da morte do seu namorado. Não obedeceu às ordens da tropa e foi em direção aos titãs com toda a velocidade, e capotou o caminhão, explodindo tudo e desperdiçando os únicos explosivos que restavam. Agora eles estavam perdidos, cercado por uma horda de titãs e sem os explosivos para a missão. Eren está preso com Jean no terraço de um prédio e quer avançar sobre os titãs. Convencido pelas palavras do capitão Shikishima, ele então usou seu propulsor e voou em direção à horda. Um dos titãs acerta com a mão as suas espadas que despedaçam no ar. O capitão diz a ele que não pode temê-los para que continue voando para cima dos monstros. Eren consegue se esquivar de várias investidas e golpear de raspão a nuca de um dos titãs, mas ainda faltava finalizá-lo. Ele volta a voar com os ganchos e acerta o ponto crítico do titã. Finalmente havia destruído um monstro bizarro, mas seu movimento foi mal calculado e acabou indo em direção à boca de outro titã que arrancou a sua perna na mordida, arremessando Eren a centenas de metros. O capitão apenas zombou de Eren e virou as costas. A equipe de sobreviventes percebe que Jean ainda estava preso e cercado por diversos titãs, então o Armin criou um plano. A capitã Hang atirou um sinalizador para atraí-los. Sasha usa sua especialidade no arco e flecha para acertar no olho do titã barbudo. Sanagi pega seu machado e corta os tornozelos do monstro. Jean então pôde se mover e finalizou o titã fatiando sua nuca. O esquadrão avança e Armin perguntou para Jean onde estava Eren, e ele diz que está em algum lugar morto, em cima dos prédios. Em choque com aquela informação, Armin foi capturado pelo mesmo titã, que ali o jogou o caminhão de explosivos. O monstro estava intacto e ainda com mais ódio e sede de sangue. Eren vê que Armin está quase sendo comido pelo titã. Asasha tenta disparar diversas flechas no gigante, mas não causou nenhum efeito nele. Sanagi tenta a estratégia do machado, mas não conseguiu fazer um corte profundo. Jean avança para sua cabeça e a espada quebra ao penetrar a pele do monstro. Armin já estava escorregando pela língua do monstro, quando foi salvo por Eren, que usou suas últimas forças para salvar o amigo. Mas Eren teve o braço cortado e foi engolido vivo, descendo pelo esôfago daquela coisa grotesca, e caiu direto em seu estômago. Eren achou Rayana lá dentro, mas ela já estava morta e sendo dissolvida pelo ácido gástrico do monstro. O esquadrão não sabia mais o que fazer, se ainda era possível fugir daquela horda de titãs. Estavam sendo cada vez mais cercados. Armin mostra para Mikasa o braço cortado de Eren, foi apenas o que restou dele. Ela disse que eles precisam continuar a batalha e matar esses monstros malditos pela honra. Então ela avança pelo ar, rasgando mais um titã, mas logo seu combustível de propulsão chegou ao fim. O que fez Mikasa despencar ao chão durante o voo. O titã mais brutal chegou à sua frente, mas havia algo errado. Ele parecia estar sofrendo algo internamente. O titã repentinamente explode em milhares de pedaços, soltando uma onda de energia e revelando um titã totalmente diferente. Com cabelos longos e olhos vermelhos, esse titã sai esmurrando os outros monstros pelo caminho, pisando em suas cabeças. O esquadrão percebe que a velocidade de regeneração desse novo titã é surreal. Ele então trava uma batalha mortal contra todos os titãs que o cerca. A capitã Hang fica esperançosa de ver aquela destruição toda de um titã do lado deles. Ele dizimou todos os monstros à sua volta e Solda percebeu. Aquele, sem dúvidas, era o soldado Eren, totalmente em fúria. Eren pega Mikasa em sua mão, mas desaba logo em seguida, soltando um vapor extremamente quente. O titã estava caído. Solda diz para que eles abram a nuca do titã sem danificar o interior, antes que as células sejam absorvidas. Mikasa sobe nele e abre um corte preciso em sua nuca, revelando um casulo gosmento. Ali encontra Eren, regenerado e vivo com a frase do capitão Shikishima. Tenha cuidado para que quando lute contra os monstros, não se torne um. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se quiser a parte 2, deixe nos comentários. Até lá, separamos um recap para você no final. Te vejo no próximo recap! Tchau, tchau!